E aí galera, aqui quem fala é o Idelson Games, inscreva-se no meu canal e vamos girar tal vídeo! Só continuando com Minigames Roblox Pera, eu gosto de escalar, velho, é doido, vamos descer, começar tudo de novo sim, pular É da hora, velho, ó E o pior é que toda hora eu vou ter que ficar escalando É, não achei muito legal escalar não Não achei Nó! Cês viram? Bob Sonja O Bob Esponja Mano, gostei dessa vez não, esses dentão do Bob Esponja aí que atrapalha Dente coelho Nunca vi esponja ter dente Não dá nem pra ver o negócio, vou até pegar meu óculos, mentira, não vou pegar meu óculos agora, não que é chato usar óculos Soa? Seu olho soa Velho, ali! É muito fino o lugar que eu vou passar, moço! É muito fino, eu vou ter que andar devagarzinho Desse jeito Devagarzinho vai longe Eu posso ir em qualquer cor Ali é fácil, agora aqui é difícil Não, não é difícil não Não, não é difícil Tá doido, moço, que é fácil Tá doido Já passei 28 estágios De futebol Ó, 20 estágios Tá mal fácil, mas o ruim é porque o canto lá Não tem alguma coisa pra proteger Mas podia ter pra... Não, mas... Pra deixar o jogo mais difícil ainda Eles tentaram colocar isso Tentaram, né? Mas não conseguiram Ó, pia, velho Coisa fácil Andar devagarzinho Devagarzinho vai longe, Deus Devagarzinho vai longe Tá Devagarzinho vai longe Ai, cheguei na linha de chegada Ou não Sei não Não Nunca mais Nunca mais eu faço aquilo Não, velho Eu já... Não Olha o tanto que eu ainda tenho que passar, moço Vamos ver de onde Eu já... Eu já passei 31 lugar E... E esses... E esses vídeos aqui vai ser muito Vai ser muito vídeo Nossa, nunca consigo Nunca que eu consigo passar isso Parkour, odeio É muito ruim É muito ruim No Roblox, né? Porque no Roblox é melhor que no Minecraft fazer parkour Não dá, velho Não dá, velho Esse minigame é foda, moço Vem, não dá, velho Vem, eu tenho que passar Me diga, não tô chorando, tá? Não Tô ficando ruim Até eu chegar lá Demorar uma eternidade Mudeio Fazer parkour Eu mesmo sabe como é que eu sou ruim Ele é melhor que eu O cara, ele vai direto Ele vai correndo assim, ó De... Ah, lá, velho Eu não consigo fazer igual a ele, não Né? Ele é foda E você, que quer ser meu amigo Meu nome no Roblox é Idelson G Underline Ames De fé, ele é esse tipo do Authentic Games Que eu gosto tanto do Authentic Porque eu copiei um pouco ele É prato, tá? Bateria, você sabe como é que é Não vem, ó Ali, o Faio, ele faz igual até a menina Mas como é que eu não consigo? Como é que eu não consigo? Eu sou um burro mesmo Sou um burro Sou um jegue Sou um animal Vamos lá Vem, que raio, Faio Vou ter que chorar, que raio É mais difícil que o laser Do vídeo passado Ah, daí pra... Daqui pra lá eu erro Nunca que eu vou passar esse trem Nunca, devagar Você vai longe, Idelson Ai, quebrei a mão Ai, quebrei a mão Ai, eu juro o Chico Vou colocar ele no meu celular E... 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 Tchau. Não mãe, agora dessa vez eu tô chorando. Não mãe, dessa vez eu tô chorando. É mais difícil que o laser. Se eu passar eu volto. Galera, eu tive que ir lá na casa do Fael. Eu não tava conseguindo o mínimo. Tive que ir lá na casa do Fael, moço. Tive que ir lá na casa do cara, pro cara passar pra mim. O negócio crescendo. Eu não consigo não, moço. Pude até filmar ele passando pra mim, mas... Eu tive até que juntar meus vídeos aqui. Ah, esse estranho aqui. Agora eu percebi o que eu pensei. Um estranho tá fácil de meu gosto. Vamos lá, velho. Tá muito difícil. Tá muito difícil. Tá muito difícil. Olha lá que porra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, já rezei a Ave Maria. Pai Nosso. Merda! Vou ter que usar hacker nesse Roblox. Vou baixar o lookpad. Vocês nem precisam se exuvidar de mim não. Vou baixar o lookpad. Vou hackear esse Roblox todo. Baixa lá. Olha. Cheguei. Mãe, não dá pra passar esse rapaz aqui não? Olha aqui, ó. Você vai, você vai aqui no Roblox, você vai. Só que o negocinho vai puxando você pro lado. E você não pode encostar no azul. Ó. Olha lá, viu? Olha lá, ó. Olha lá, viu? Você perde. Você perde vidro demais, irmãos. Vou passar, não. Não. Eu ia passar, viu? Estava muito pinto. Não é co... Que merda! Odeio fazer parkour estranho aqui, ó. Ah lá, é pior ainda quando você tá na câmera de primeira pessoa. Tô ouvindo? Tô ouvindo? Tô ouvindo? Ah, não tava com um queijo da fonte. Meu pai, meu pai comeu um pouco. Meu pai comeu um pouco. Meu pai chegou? É longe, mas tem que sair pra rua. Chegou sim. Ah não, não é meu pai não, é o sum. Ah, galera. Tchau. Tchau. Tchau.